Por enquanto está suspensa a Cavalgada da Serra da Tormenta de Camo do Rio Claro. O motivo, exigências feitas pelo IMA. Dinho, que há anos promove o evento, ficou surpreso com a decisão, pois muita gente já havia confirmado presença. Vinda de várias cidades da região, o encontro de Cavaleiros e Amazonas consegue reunir mais de mil participantes. A organização da 22ª Cavalgada da Serra da Tormenta, programada para esse domingo, recebeu uma notícia que pegou todo mundo de surpresa. A gente está aqui com o Dinho, que é organizador do evento. É verdade isso aí, né, Dinho? Isso. Nós fomos surpreendidos com essa notícia aí, na quarta-feira, tardinha, e nós recebemos a informação da funcionária do IMA, que é o Instituto Mineiro de Agropecuário, que a Cavalgada poderia ser fiscalizada e poderia ser exigida guia de todos os animais, inclusive com exames de mormo e anemia infecciosa, o que tornaria aí impossível de estar atendendo todas essas exigências. Mas, e antes, porém, de ela nos procurar, ela já tinha oficializado o Ministério Público, a Prefeitura Municipal e a Polícia Ambiental sobre a irregularidade do evento. E não nos deixando aí outra situação, a não ser de poder cancelar esse evento, já que o tempo que a gente tinha era muito curto para que a gente possa estar atendendo todas essas medidas. Esses exames são os exames aí complicados de serem feitos, não são feitos aqui, são feitos em Belo Horizonte, e ninguém ia poder estar fazendo aí exame de todos os animais. Complicando ainda também que não queria que a Cavalgada chegasse no parque de exposições, e nós não temos outro local aqui adequado para estar aí embarcando os animais, recebendo os animais, os caminhões, que são bastantes aí. Então, isso tudo nos trouxe aí uma apreensão e nós resolvemos, por bem, cancelar o evento. Muita gente já tinha marcado para vir para essa Cavalgada, que é tradicional, né, Dino? Isso, as pessoas todas ligando, nós procuramos colocar aí via internet, na imprensa, na rádio, jornal, para que a gente possa estar levando a informação para todas as pessoas, estão vindo aqui agora também. E as pessoas aí conformadas realmente, gente de toda a região, essa Cavalgada, sem dúvida nenhuma, a gente sabe aí a participação de toda a região que vem, inclusive de outros estados, pessoas que vêm participar da Cavalgada, de outras cidades, ela realmente é a maior e a melhor Cavalgada do Sul de Minas. Então, essa apreensão de todos os cavaleiros, até hoje as pessoas não estão sabendo, muita gente ainda ligando, procurando se informar, gente de outras cidades que estavam se preparando aí, há muito tempo, né, para esse evento. Então, infelizmente, nós tivemos que estar passando essa informação para todas as pessoas, as pessoas se preparando, a cidade toda se preparando para esse evento, que envolve aí muita gente. Ela vai muito além do simples cavalo e do seu cavaleiro. E os prejuízos são muitos para vocês, que no caso da organização, muita gente fica sem o serviço, só prestar serviços, como na área de shows, o pessoal que trabalha aí com o transporte dos animais, né, Dino? É, envolve muita gente, desde os caminhões que puxam os animais, pessoas que trabalham na segurança, a imprensa que a gente faz a divulgação, gráfica, as pousadas que estavam cheias aí para estar recebendo aí pessoal de fora, restaurantes, daí por diante. Então, envolve muito mais do que a gente pode pensar. É um prejuízo grande, realmente, o cancelamento desse evento também aqui para a nossa cidade, que eu digo, não é apenas só o cavalo e o cavaleiro. A gente envolve muito mais gente trabalhando nesse evento aí, né, que a gente tem aí, que vinha realizando, né, durante esses 22 anos aí. Ô, Dino, espero que o IMA também faça esse trabalho, a organização pede, na região, nas outras cavalgadas que acontecem em outros municípios. É verdade, nós sabemos que a medida que foi tomada é uma medida que existe por lei, né, que essa exigência que é feita dos animais, mas a gente fica apreensivo porque nunca foi exigido e local nenhum é exigido. Inclusive, no mesmo dia, vai estar acontecendo cavalgadas em outras cidades da região, como Bom Jesus e Alterosa, né. Então, a gente quer ver se essas medidas também são exigidas em outras localidades, ou se é apenas aqui com a gente. Aproveitar para fazer um agradecimento. É, a gente agradece aí a todos, né, os patrocinadores, principalmente, que nos apoiaram aí, as pessoas que estão envolvidas aí diretamente com o evento, né, os cavaleiros, amazonas, as pessoas de outras cidades, de outra região, que sempre vieram nos apoiar aqui. A gente agradece e pede a compreensão de todos, né, e a gente vai ver o que a gente pode estar fazendo aí na próxima semana, para que a gente possa estar tomando aí alguma decisão a respeito da Cavalgada da Serra da Tormenta. De acordo com o Dinho, as exigências solicitadas pelo órgão tornam a realização inviável devido aos custos e a demora para se realizar os tais exames, fora o controle dos animais que chegam para o evento.